Eu falo que eu adoraria que fosse oficial o negócio, porque pelo menos o cara vai ter que bancar todas as famílias com o mesmo nível. O transmo-muçulmano ele é, ele assumiu a poligamia e ele tem que assumir as respostas, o que ele dá pra outra, de casa, comida, ele não pode fazer diferença. Aqui o cara tem um monte de mulher e acaba no, é, larga todas, né, ó, que se virem, né. Então o que acontece? Essa questão de certo ou errado é muito relativa. Por isso que esse papel do professor, por isso que eu continuo questionando o papel do professor apresentado pela música do Cervo e do Mó. Exatamente porque ali ela tá achando que o professor, ele foi, foi perfeito porque ensinou pra ela o que era certo e o que era errado. Só que ele ensinou o que era certo e o que era errado da perspectiva dele, né, ou da perspectiva dele que é o que a gente fica esperando, né. O professor, é, ele vai tirar os alunos daquela, é, situação, né. A gente, como professora, quando a gente vai pra sala de aula, a nossa esperança é, é, fazer com que os alunos consigam uma situação financeira melhor. Porque a deles não tá muito boa, né, principalmente quando a gente pensa em escola pública, né. Só lembrar do exemplo que o Wanderlei deu lá, mas o aluno vai ser boiadeiro, né. Não é, qual o problema, né. Não, a gente não acha que o, ele não é, não é pra ser bancado. Eu tô conhecendo meus alunos não pra ser bancado, mas pra ser banqueiro, né. Então, é a nossa ilusão, né. Eu acho que o certo é esse, o certo é preparar o meu aluno pra uma situação melhor. Agora, se questionando, provavelmente, né, que elas falam, né, é, o aluno é um aluno. Preciso ver se precisa de seu valor, algum não. Porque se a gente tá pensando que tudo é verdadeiro, tudo é verdadeiro, eu não sei isso. Eu acho que eu vou me projetar agora, porque eu vou ter que ir. Se não existe mais valor, não existe mais nada, é uma bagunça total. É, e eu acho que, em algum momento, a gente ainda tá chegando, a gente ainda tá fazendo e eu queria sim, também. Então, aí, aí entra, aí entra o fato de eu dizer que não existe, é, há verdade absoluta, mas existem verdades. Então, é, ou, qual que é a questão dos letramentos? Como é que eu construo o sentido, né, nos letramentos? Os sentidos são construídos social e localmente, já temos construído sobre um determinado assunto. A época começa a entrar a questão de tomar, não consciência, como a professora falou, mas de perceber que eu já tenho a minha verdade. Por isso que eu perguntei para vocês o que vocês entendiam pelo papel do professor. Porque eu pedi que vocês primeiro aflorassem o que vocês entendiam pelo papel do professor para que a hora que eu colocasse as outras duas verdades, vocês pudessem se confrontar com a verdade de vocês. Aqui nós tivemos pelo menos três verdades, a de vocês e mais dois textos. Então, o que acontece? É importante o aluno perceber que, antes de ele ir para o texto, ele saber que ele tem uma verdade, que ele construiu no grupo dele. E eu preciso ajudar o meu aluno a buscar isso, a entender por que ele pensa daquele jeito. Então, por que ele se comporta... Eu estava aqui do lado da Cristina. A Cristina falou assim, nossa, a molecada hoje em dia faz isso, de quebrar a escola... Então, ele faz aquilo porque ele acredita em alguma coisa. Só que muitas vezes ele não está consciente do por que ele está fazendo aquilo. Então, cabe a gente, de alguma forma, buscar o que faça sentido daquilo. O que ele entenda que o grupo dele, por exemplo... O lanche nas escolas públicas em São Paulo, que são muito bons, ultimamente. É, aceitado de suquinho, lanches com frutas, né? Então, o suquinho que vem naquelas caixinhas, na hora do intervalo, é um caos, né? Porque as crianças colocam no chão, pisam, mas sumam para o teu hotelário. Mas a gente quer entender aquilo que está acontecendo. Então, todos fazem o respeito e vocês imaginam o que acontece. Por quê? Porque a gente acha que público não é de ninguém. É de todo mundo que não é de ninguém. E público não sai do meu bolso. Então, ele já vem de casa com essa mentalidade. É um pouco no sentido que ele já tem consumido, né? Na casa dele, já se entende um pouco. Exatamente. Exatamente. Não tem, exatamente. Então, mas por isso que eu estou falando que a gente tem que fazer porque as pessoas comecem a perceber isso. E eu entendo desse jeito. Por isso que eu trouxe duas versões diferentes com o mesmo assunto. O ideal é você sempre encontrar cor. Porque se você mostra uma verdade totalmente diferente, ele acha que aquilo não é possível, que é um pouco de fato, aí você mostra o dele e o do outro, você consegue mostrar que é possível, tem uma outra possibilidade. Eu vou ainda responder a pergunta de vocês, né? Que é exatamente aqui, olha. O que significa ser crítico nessa perspectiva do multiscretamento? Porque numa perspectiva tradicional, ser crítico é o quê? Você identificar a verdade, né? E você identificar a intenção do autor. Isso é ser crítico. Então, por exemplo, por exemplo, por exemplo, numa visão radical de quem era a favor da esquerda, numa visão inicial, radical, o que eles falavam? Os capitalistas são amorosos, o capitalismo é que está estragando o mundo, não é esse discurso, né? Então, não vou comprar uma Ferrari, né? Eu, como de esquerda, posso chegar em casa com uma Ferrari. Eu, sendo de esquerda com uma Ferrari, não faz muito sentido. Por quê? Porque eu estou alimentando o capitalismo, porque isso alimenta um monte de questões, né? Então, eu não comprava Ferrari, não porque... Mas para comprar ali alguma situação, né? O status quo. Eu não tinha permário por causa disso. Dentro da perspectiva dos muitos tentamentos críticos, eu não busco a intenção, né? Mas eu busco a reflexividade. Isso significa o quê? As consequências de se ter ou não uma Ferrari, por exemplo. Então, eu não vou falar que eu não vou ter uma Ferrari, porque eu estou alimentando o capitalismo, né? Mas eu não vou ter uma Ferrari, por exemplo, porque em São Paulo, a velocidade máxima é 70 km. E como fazer uma Ferrari que chega em 160? em 160, ou que as ruas de lá são super-escoletadas. Então, a minha consciência, por ter ou não ter uma Ferrari, vai passar por outras questões que não apenas contrariar um determinado grupo. Tá certo? Essa questão. Dando um outro exemplo, não tem ninguém do Mato Grosso, não tem ninguém do Mato Grosso. O que a gente acha da natureza, né? Colocar fogo na árvore, ou num espaço onde tem árvore, a gente acha um absurdo, não é? Todos nós achamos um absurdo, né? Agora, Pedro, porque realmente, né, pode ser que alguém concorde que tem um corpo, né? Mas, de qualquer forma, exponhamos que todos nós concordamos que é um absurdo colocar fogo em árvore, né? Colocar fogo na natureza, tá? Não vou nem falar árvore, mas na natureza, qualquer coisa que seja na natureza, a gente pode concordar que seja um absurdo, né? Afinal de contas, há poucas árvores, a gente precisa ir mais, né? por causa da... O sistema precisa de árvore também, né? Os animais, né? É uma questão de ciclo de vida, não só para a natureza, mas para a gente também, né? Também fazemos parte da natureza. Aí, o que acontece? Na parte do Mato Grosso, foi um especialista que estava ouvindo isso no rádio. Um especialista, ele estava tentando entender o que acontece lá. que é que tem tanta queimada. E aí, ele acabou descobrindo o quê? Que o quintal das pessoas é a floresta, né? Eles já saem de casa, já com a floresta, com o quintal. E aí, eles vão... Olha o quintal, tem folha, tem... Vai caindo folha, fruta, aquelas coisas. O que eles fazem? O povo arrumam. Para eles, aquilo é sujeira. E sujeira, eles eliminam com o álcool. Está certo? Então, na concepção do... De algumas pessoas, não como de menor, não sei. Na concepção de algumas pessoas que moram naquela região, o mato é sujeira. E sujeira, você foi fome. Certo? Então, é uma verdade, né? Pode ser um problema, né? Qual que é a questão do multiplicamento crítico? Ajudando justamente, fazer as pessoas perceberem, reconhecerem que, quando eu assumo aquela verdade, eu tenho consequências. E aí, eu preciso saber se eu quero pagar por aquelas consequências ou não. Então, não insiste no que ela te viso, né? Eu assumo uma verdade, sim. Mas eu tenho que estar consciente de que a verdade que estou assumindo, ela acaba provocando alguma coisa, tá? E aí, eu volto para a pergunta dela, em termos de formação de aluno. O que eu estou formado? O professor da Pauquilha falou hoje, né? É, é a... Eu fome, eu sou uma professora radical, como era antigamente, para manter um controle maior da turma. Ou eu sou uma professora milha, e aí eu vejo os meus alunos, né? Jogando carteira nos livros, né? Ou estourando os suquinhos na hora do intervalo. Eu sou professora de você, né? Então, a ideia é a gente se conscientizar e, apesar disso, independente do tipo de professor que eu decidi me tornar, eu vou formar um aluno desse jeito ou desse jeito. É essa a questão. E eu tenho que assumir isso. Tá certo? Então, eu tenho que entender que... A gente estava falando, né? Para quem viveu na época da Ticada Legal, o clírico, ou another brick in the wall, era muito forte, porque a gente viveu e sentiu isso na pele. Na escola, era tudo muito radical, né? Eu, pelo menos, não cheguei a ter palmatória, mas era muito radical. A gente não podia... A diretora chegava, a gente levantava, né? Aí o pessoal... Ou um aluno do estado de Paris considera Caminho Suave. Aí o pessoal questiona isso, né? Caminho Suave, aquela revista para alfabetizar. Uma cartilha. Caminho Suave, você não conhece. Eu sei. As partes da nossa história, Caminho Suave, se não era tão suave que você tinha. Caminho Suave é uma cartilha... É... Eu normalmente explico. É para o kelecar. Não é tão maluco isso, né? Ela não pensa... É a Caminho Suave é uma cartilha para alfabetização que a gente aprendia do... Depois lá levei com a rua, dá de ajuda a rua. E aí, um exemplo clássico na Caminho Suave era o vovô viu a ova. que era lógico na lição então a caminhão suave ela é montada com base nas sílabas e você podia costurar as sílabas você via o compartimento compartimentado e aí o pessoal questiona isso mas você não aprendeu com a caminhão suave? e a gente no equipamento crítico a gente deixou nessa abordagem tanta caixinha eu falo que eu aprendi eu não tenho problema de leitura eu acho que em português o problema é eu me perguntar que informação que eu tive como conta de ter sido alfabetizada pela caminhão suave e se eu fosse alfabetizada de uma outra forma dentro de uma perspectiva um pouco mais de do letramento crítico porque lá quando você vê o vovô viu a uva você está preocupado só com o livro da decodicação eu era capaz de decodicar essa frase porque eu estava vendo a sílaba que não falava de vovô mas que sentido essa frase tinha? no letramento não importa a decodicação só a decodicação mas o sentido que aquilo tem então resolviu a uva em que situação real quantas vezes eu vou conseguir usar essa frase em uma situação real então é mais ou menos a caminhão suave da gente a gente é não é a primeira vez mas é assim o importante é sempre ter um olhar crítico sobre o que a gente está discutindo entendeu? por exemplo ali ela usa Sir hoje em dia como que nós professores somos uma casa? como que o aluno chama? como é que você chama as pessoas? você colocando o nome prof não prof 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 então eu tenho um momento em que a escolha não é aleatória entendeu? é isso que eu quero dizer quando você analisa uma não é que eu vou ficar criticando tudo entendeu? mas que pelo menos eu comece a colocar no aluno uma dúvida por que que eles escolheram a palavra Sir e não Pro por exemplo né será que naquela época ela podia chamar o professor de Pro r